E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um vídeo especial do Dias das Mães, onde eu vou citar para vocês as melhores mães de bandas. Então já deixa aqui o like, se inscreve e bora para o vídeo. Lembrando galera, que não é uma lista decrescente ou crescente, entendeu? É só uma lista aleatória mesmo. Mavriddle. A Mavriddle aí é uma mãe muito OP, né? É uma personagem bastante OP, né? Tanto que chega até a ser sem sentido, né? Tipo, ela bota medo no Vilgax, no Vilgax, tá entendendo? É até cômico isso. Mesmo assim, né? Ela mostra a sua mamãe que se importa bastante com os filhos e tal, né? Mesmo aquele jeito, né? Duro dela de tratar dos filhos, né? Mesmo ela tratando eles daquele jeito, ela se importa com eles. É porque ela é uma vilã, né? E ela é meio doidinha, né? Mas a Mãe Marcela se importa sim. Tanto que ela é o único ser que não tem medo aí de olhar para o rosto do espantoide, tá ligado? Até sabe se ela cheia e tem medo e ela não ia sentir medo nenhum se olhasse. Mas, mesmo assim, ela tem medo, né? Ela teria um medo aí de perder os filhos, essas coisas, né? Então, ela mostra ser uma mãe muito boa. Tanto que ela tem aí a relação aí com a Sandra Tennyson, né? Que é a mãe do Ben, elas duas se entendem. E agora que a gente tá falando da Sandra, né? Vamos lá. Sandra Tennyson, né? A mãe do Ben, que ela é um dos personagens aí que mais sofreu alteração de design. Graças aí aos chefes celestiais, né? Que mudam o universo constantemente. No qual vamos aí primeiramente no clássico, né? No Ben 10 clássico, no episódio não canônico, Adeus Já Vai Estar, né? No qual ela mostra ser uma mãe, assim como todas as outras, né? Que se importa com o filho e tal, né? Mas ela não brilha muito nesse episódio, quem brilha mais é o Carl, né? Ela também aparece aí no filme, né? Que também é não canônico, o Acorrido Contra o Tempo, em que ela mostra a personalidade dela tá alterada, né? Talvez por estar em La Vieja, né? Ela ficou mais doidinha. Tô brincando, mas ela tá mais doidinha mesmo, né? Ela tem todo um caso lá, né? Com problemas familiares que o Ben tem com os pais dele nesse filme. Mas essa personalidade mostra apenas o relato do filme, já que em Destruição Alienígena, mais uma vez, ela retorna, né? A primeira aparição canônica dela, né? Já que Destruição Alienígena é canônica. E vemos que ela tá aquela mãe rígida e tal, né? Já que ela deixou o Ben de castigo. E falando em castigo, né? No Força Alienígena, temos episódio de castigo, né? Em que ela mostra aí que ela não aceita, né? Que o Ben quer ser um herói, né? Nem ela e nem o Carl, já que eles tentam tirar o Nutrix, né? Tentam deixar ele de castigo pra não ir salvar o mundo, sendo que ele precisava, né? Já que era uma missão bastante importante. Mas no final da episódio, vemos que ela acaba entendendo, né? Que isso é importante pro Ben, então ela ia aceitar, né? Juntamente com o Carl, eles iam aceitar que o Ben é um herói. Também uma curiosidade é que no primeiro episódio de Força Alienígena, o retorno de Ben é esse parte 1. O cabelo dela tá de uma cor diferente, tá castanho. Aí a gente pode teorizar que ela pinta, né? Ou ela pinta de castanho, ou ela tinge de louro, não sei, né? Mas enfim, a próxima aparição dela aí é no Supremacia Alienígena. Onde a gente vê que ela é fitness, né? Ela faz toda uma ginástica lá e tal. E em Omniverse, né? Mais uma vez, tem o visual alterado. E no caso, a personagem dela, assim, se for comparar com o Supremacia Alienígena, no Supremacia Alienígena, ela mostrava ser um pouco mais séria, né? No Supremacia Alienígena não tá tanto, né? E a gente vê aí, né? Mais uma vez, a relação dela com a Mavrido, que é bem engraçado, né? Tipo, a Mavrido ser uma vilã do Ben, mas ser amiga da mãe dele, né? E tal. Mas é isso, né? A Sandra Tanninson é uma personagem bem interessante, né? De se ver aí sendo a mãe do Ben. E duas melhores mães, sim, de Ben 10. Próxima é a Natalie Tennyson, que é a mãe da Gwen. O qual os pais da Gwen, foi confirmado que eles são mais conservadores do que os pais do Ben, né? Só que, assim, a gente vê aí, né? Que a Natalie Tennyson, ela tem raiva, né? Ela não gosta da verdona e tal. Mas mesmo assim, ela entende o lado da Gwen. Ela entende que ela é um super-heróino, que ela tem os poderes dela, né? Só que a gente vê aí também que a Natalie, ela depende da Gwen, já que não é fácil ser a Gwen. A gente vê a rotina da Gwen, que é uma rotina bem pesada e tal, né? E a mãe dela depende da filha fazer as coisas e tal. Mas a gente vê que ela se importa, assim, né? Com a Gwen e com o futuro dela, né? Assim como todas as mães aí. Também podem se citar, assim, de relevo a verdona, né? Que também é uma mãe e é mais uma mãe OP, né? E também é uma avó. E a avó é a segunda mãe, então também conta, né? A gente vê que ela se importa tanto com os filhos, né? Quanto com os netos, né? Já que ela queria aí levar a Gwen pra Anodine, pra treinar e tal. Mas ela não aceitou. Eu sei que a verdona, vamos dizer, que abandonou a família. Mas é por causa da espécie dela, né? Dela ser uma anodita. Mesmo ela sendo ausente, ela mostra que se importa sim. De relevo também temos aí a Senhora Levin, que é uma das mães que menos apareceu, né? Ela só apareceu aí no episódio A Vingança, que é o episódio do Ragnarok, né? Que ela não liga que o Kevin é um monstro e tal. Que ele tem aquela aparência monstruosa. Ela é o filho dela, né? Então ela tem todo amor e carinho por ele e tal. E mesmo a história do Kevin tendo vários headcons, isso não muda, entendeu? Ela é uma das mães mais guerreiras, né? Já que tem que lidar com um filho que tem poderes e decidiu fugir quando criança, né? Então ela é uma mãe bastante forte aí, né? E merece sim estar nessa lista. E por último, chegamos aí à melhor mamãe de Benéis. Friagem. What? É isso mesmo. Quando ele precisa reservar uma dança, vemos aí que o Friagem tem filhos, né? Os necrofrigianos, eles podem se auto-fecundar e tal, né? Não necessitam de outro da sua espécie pra se reproduzir. E o Ben meio que ele faz isso. Ele fica se transformando no Friagem e fica tudo focado lá, né? Em ter que chocar os filhos, né? E até engraçado a gente ver que o Ben meio que acha como uma mãe. Ele dá conselho pro Kevin, né? Ele fica com desejo de picos, né? É até bem engraçado de ver isso, né? A gente vê que o Ben, como Friagem, foi sim uma ótima mãe. Pra que ele teve lá todos os filhos. E mesmo tendo abandonado eles, é porque é uma coisa da espécie, né? Os filhos tinham que ser independentes, tinham que seguir seu rumo lá. E o Friagem apoiou totalmente isso, né? Teve até aquele pequenininho, aquele filhote pequenininho, né? Que tava meio bad por ter que ir embora. Mas o Friagem foi lá e apoia ele, né? Pra ele voar e seguir seu rumo. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo, pra vocês tenham gostado. E quero desejar a todas as mães aí um feliz dia das mães, né? E você que tá assistindo aí, trate bem a sua mãe, né? Com carinho, com amor. Porque ela é uma pessoa que se importa mesmo com você. Assim como vocês viram aí nessa lista, todas as mães se importam com seus filhos. Então, eu tenho certeza que a mãe de vocês também apoia muito vocês. Então, trate de ser obediente, de ser um bom filho, né? E é isso, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Falou e tchau! E aí E aí E aí Amém.